salve galera do sobrenatural aqui patrícia dos anjos rebeldes para mais um vídeo para você dessa vez a gente vai analisar cabecer caçadores de fantasmas numa vila fantasma vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo hoje eu quero mostrar para vocês como sobrenatural se sobressai mas mesmo assim ele é uma coisa muito simples e aí você viu se você não viu então eu vou lhe mostrar olha lá em cima na cabeça dos meninos passou uma e passou duas energias vamos olhar agora no detalhe uma duas é muito rápido tem que ter o olho vivo vamos ver mais uma vez energias são orbes né pessoal e a gente às vezes não dá muita moral para só essas coisas simples luzinhas coisa passando porém essas são as energias que se comunicam no spirit box as vozes que não não tem explicação que são daí olha só essa em cima da cabeça do joão ó vrum passou olha no detalhe às vezes a gente não dá bola para essas aparições mas é assim que o sobrenatural se mostra claro que tem muita gente que consegue ver muito mais do que isso né mas o mais comum é a gente ver assim agora vai passar outra lá perto do braço daniel olha no detalhe ai pati mas como é que tu sabe que isso não é um inseto olha só parece para você um inseto acho que não né é tipo como se fosse uma luz não tem formato de nada é um ectoplasma sei lá olha o print não tem forma nenhuma não é um inseto não é nada é uma energia que está passando ali agora vamos prestar atenção nesse pedacinho aqui acontece uma coisa muito interessante eu vou mostrar para vocês vermelho olha uns picos vermelho irmão o João Paulo, Josenir, o Leison, o Pedro, isso ó eu vou te explicar esse aparelho ó ele está detectando sua presença tá e junto com nós ali está o Vinicius, está o Daniel tá bom você Pedro? eu pensei que era você aqui ó eu vou pôr aqui ó eu vou pôr o aparelho aqui ó você quer mexer para mim aqui ó eu tô vendo aqui você tá perto de nós tem um cortinho aqui ó fecha ela para mim se você quiser para mostrar para o pessoal que a gente está sentindo você aqui ó nós escutamos uma voz aqui atrás boa noite agora eu quero mostrar para vocês aqui o João entra e o K12 já bombando e não tem nada aparentemente mas olha bem lá no cantinho vai aparecer uma luzinha mínima bem pequenininha que sai da parede e vai para cima olha no detalhe aqui com o filtro ó bem pequenininha e vai lá para cima essa energia fez o K2 bombar no vermelho e vai acompanhar o João até o outro lado onde ele está indo lá presta atenção lá do outro lado passa o Vinicius na janela eu vou te explicar aqui agora ele está detectando a sua presença sente a presença que está ali né e a gente vê que várias vezes passa aquela pequena energiazinha pelo ambiente aqui passa uma energia grande nas costas do João olha para você ver eu voltei na imagem ó e ela aparece passando direto nas costas do João e faz uma volta ali por trás presta bem atenção ó ok passado isso então presta atenção que parece uma mosquinha na volta do K2 aí na volta do braço do João e junto com nós aqui está o Vinicius está o Daniel aparece ali dentro do armário ó aumentei um pouquinho a imagem para você ver é uma luzinha mesmo né por diversas vezes aparece essa energiazinha ó está passando ó passa pelo armário subiu e aí eles veem uma voz tá bom? ouve uma voz você Pedro eu peguei mais barulho tá bom? não 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 eu vou pôr aqui ó eu vou pôr o aparelho aqui ó o João então resolve colocar o K2 ali para ver se vai disparar porque ele sente a presença que está ali por perto e você presta atenção que aquela coisinha aquela energiazinha não para de passar volta e vê ela aparece agora eu mostro para você aqui melhor em câmera lenta não vai cair K2 não vai cair pronto foi largando aí você presta atenção com a alta e meia vai passar aquele brilhozinho que é aquela energiazinha que a gente viu ali no início da sala passou ali por dentro do armário tá rodando por ali e vai passar até onde? em cima do K2 isso mesmo foi dar uma olhada o que é esse aparelho aí passou de novo e aí o João dá uma provocada para ele fechar a portinha e você note que ele vai passar porque ele vai tentar fechar aquela porta olha só passou em direção a portinha então eu já quero aqui parabenizar a KBC e o Daniel e Vinícius que deram um show nessa nova Vila Fantasma mostraram para a gente a cada semana lugares de arrepiar novos sustos novas suspeitas várias vozes muitas coisas suspeitas aí para o lado de sobrenatural então quero agradecer a eles e parabenizar pelo ótimo trabalho então vamos ficando por aqui essa foi a análise de hoje do canal Hoje os Rebeldes te espero na semana que vem com mais uma análise sobrenatural um abraço pessoal fui tchau 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 tchau